Quanto que tá saindo esse Game Gear aqui completasso na feira do rolo, mano? Quanto sai um Game Gear desse aqui de origem duvidosa? Outra avião na feira do rolo, pê! E um Mega Drive sanduicheira, esse aqui eu não tenho na coleção não, mano. Ó, dá um liga, esse é 12 em 1. Esse aqui é um CDzinho raro, né? Opa, aqui é oportunidade linda, aqui é doença braba. Gameboy é só pra quem tem problema mesmo. Acabamos de achar uns Atari aqui. Opa, só oportunidade aqui, ó. Outra avião na feira do rolo, hein, mano? Ô, patrão, bom dia. Quanto que é esses dourados aqui, pê? E um PlayStation 3 desse seu, sai quanto? Eu já tive esse cartucho na época. A bateria externa do Game Gear? Do Game Gear que tinha na época, né? Ah, da hora. É porque de 260 pra 81 tinha a taxa do amor já nessa época. Sei lá. É, tinha uma taxa aqui, ó. Mais 15 é alguma coisa. É isso, mas a galera começou a endemonizar esse negócio aqui. Ele tá falando que tá caro, né? Agora tão pedindo mais caro, é preço de uma televisão de 4K. E olha só, gente, olha as oportunidades. Não tá no chão, tá em cima da Kombi, pai. É, caramba. Essa Kombi aqui é aquela verdadeira lá que eu filmei uns tempos atrás, né? É. E não vendeu ainda, né? É roubado esse aqui? É uma não que o dono vai achar, hein? Ah, o dono vai achar. E ó, tem um Meguinho aqui de origem duvidosa. Esse aqui, deixa eu ver se é o japonês. Esse aqui é o de origem duvidosa. Tudo bom e nada presta. Tudo bom e nada presta? É. Olha, que oportunidade linda essa aqui, mano. Olha só, gente, ó. Tá faltando o negócio do parafuso ali, ó. Não quer dizer nada também, ó. Acho que tá faltando dois ali, ó. Tem dois parafusos só. Quanto que é um Mega Drive desse aqui na oportunidade? Sem conto, mas funciona? Sei lá, nem testei. Tá tudo no estado. Tá no estado aqui? Olha o meu... E o Xbox? Olha esse Transformer aqui que tá funcionando. Esse aí quanto que é? Trinta? Duzentos. Duzentos? Duzentos com a fonte. E sem a fonte? Sem. Sem. A fonte é mais cara que o videogame. É, a fonte é mais cara, mano. E o... E ó só, gente, ó. Game Boy... Opa, aqui é oportunidade linda. Aqui é doença braba. Game Boy é só pra quem tem problema mesmo. Pokémon também. E Pokémon, então, é duas doenças brabas juntas aqui, Fih. Aqui... Quanto que é o valor de uma oportunidade dessa, do Pokémon? Cinquentão. Cinquentão. Olha aí, gente. Vale a pena? Só que tá quebrada as travas, né? É, pai. Tem essa daí. Tá barato demais, mas... Pô, só as travas dá rabo, né? Aqui nós temos um cartuchinho de origem duvidosa. É da Ayrton Senna. É da Ayrton Senna isso aí? É. Ah, esse aqui é cincão. É vinte. Esse é vinte. Danada. Aqui tem um Mega Man X. Mega Man... Esse é quanto? É esse. Trinta. Trinta. Pera, 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 pera. Outra vião na feira do rolo, Fih. Mas não para de passar. As oportunidades estão voando aqui, borracha. Esse é o Brasil que eu quero. Galera, dá um liga aqui. Essa daqui é uma 5 em 1, mano. Eu tinha essa fitinha de 5 em 1 da época, mano. Eu tenho um fetiche com Mega Drive que eu tenho vontade de colecionar todos os cartuchos multi-car do Mega Drive, mano. Só que eu acho que seria gastar muito dinheiro. Mas eu tenho vontade de pegar cartuchos de 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1, 6 em 1, sabe? E é o encontro do mais raro. Esse aqui é legal. Esse é 5 em 1. Eu tinha esse das antigas. Tem um outro aqui também, ó. Esse aqui eu nunca vi. Dá um liga. Esse é 12 em 1. Tiny Toon, Sonic, Collins, Ariel, World Cup. Esse World Cup 92 aqui, mano, ele está em todos os multi-car, mano. Esse aqui parece que não é um joguinho pesado, ó. E olha aqui, gente, ó. Acabamos de achar uns Atari aqui. Opa, só oportunidade aqui, ó. O Milmar. Diferenciado. Esse é o de 60 e o de 72 pino, ó. Só não quer ir para baixo nem para cima. Mas confia, deve estar funcionando. É eu que não sei abaixar o negócio dele. Confia. Ah, põe um cartucho assim mesmo. Não dá nada. Tem aqui um Turbo Game. Esse aqui é o Top Game. Ele é um clone do Turbo Game. Ainda tem dessas, né? O Top e o Turbo. Por que os dois têm esses nomes diferentes, mano? Sendo que é o mesmo videogame, mano. Eu não entendo. E aqui tem um Memory Game Milmar. Esse é um Milmar. Esse aqui é um Dual System. E esse aqui é um Memory Game. E aqui tem um Atari. Tem dois Ataris aqui. E ali tem um Meguinha branco. Esse está até emplastificado para não pegar poeira, hein, mano? Da hora, velho. Os Atari... Quanto que é os Atari, pai? Os vendedores. Os Atari sai quanto? R$300,00. R$300,00 cada um, pai. E não está no chão, não, hein? Está em cima do tapetinho, pai. É só oportunidade, hein, mano? Então está aí, ó. Muito videogame. Tem aqui um Gradiente. Um Phantom System, né? Está sem um negocinho que isso aqui sai. Isso aqui era colado, mano. Mó miséria isso aqui. Ah, tem aqui, ó. Uns DS da vida. Esse aqui deve estar por quilo, esse aqui. E um Mega Drive Sanduicheira. Esse aqui eu não tenho na coleção, não, mano. Esse aqui um dia eu ainda vou ter um Meguinha desse Sanduicheira, mano. Confia, né, mano? Ele tem uns jogos exclusivos só dele, né, mano? Um dia eu ainda vou ter um desse, mano. Confia. Olha aí, gente, ó. Capacete do Ayrton Senna, pai. Esse aqui, sim, ó. O verdadeiro, ó. Não é o verdadeiro, mas quase. O verdadeiro é... O verdadeiro está lá no Instituto Ayrton Senna, né? É, porque lá só eu tenho uma réplica. Puxa pelo povo, você vê o valor que eu tenho. Não, é caro mesmo, é caro mesmo. Não acredito, né? Ué? Porque eu não tenho um do Instituto Ayrton Senna. Você tem? Claro que eu tenho. Aí, você vai para o Brasil que não é esse aqui, ó. Esse você não vende mesmo, não. Olha os bonequinhos Homem-Aranha aqui, ó. Não, esse é um só pode me dar dinheiro que você quiser. Olha que da hora aqui, gente. Ó, outro avião na Feira do Rolo, hein, mano? Não para, hein? Hoje as oportunidades estão só voando, mano. Olha que da hora esse tarlera aqui, mano. Esse bagulho é dourado, hein? Ô, patrão, bom dia. Quanto que é esses dourados aqui, pai? Esse dourado tá com seis aí, trinta reais. Trinta reais. Aqui é quarenta. Ô, bonito, hein, mano? Esse é diferenciado no rolê, mano. O prato só tem esse agora. Esse é de prata. Ó, esse é bonito, hein, mano? Tá certo. Obrigado, hein? Aí, gente, ó. Como vai? Trinta contos, só de raiva. E as Moamba não param. A gente tem aqueles videogamezinhos lá, é que os Game Stick, né? 4K. Ah, nossa, é 4K, mano. Aqui o golpe tá aí, né? 4K. Só joga, só roda jogo retrô, mano. Trava pra caralho, hein? Trava pra caralho. Até o vendedor tá falando. O bicho trava pra caralho, mano. Você é louco, velho. Só as oportunidades. E um PlayStation 3 desse seu, sai quanto? 150 no estádio. 150 no estádio. Tem nada funcionando na sua banca? Nada. Nada funciona, nem ele. Nem ele não funciona. O joguinho é puxa. Ô, você que é o dono da Kombi, né? É. Não conseguiu vender ainda? Pô, aquele vídeo meu bateu 10 mil, você não conseguiu vender a Kombi? Não, mano. Você que é ruim negociante. É tudo. Pô, o cara faz um vídeo que não funciona. Não, mas deu 10 mil visualização. Era pra ter vendido a Kombi. Ele tem documento. Essa aqui não tem. Então. Essa não tem, não. Essa não tem, não? Essa não tem, não. Sinceridade é tudo, né? Ô, mas os jogos de Play 3 funcionam. Funciona. É cinco quanto cada um? Trinta. Trinta. E esse aqui? Esse aqui é um CDzinho raro, né? Ficou caro. Vinte conto, gente. E aí, será que vale a pena? Sim, com certeza. Assistiu esse vídeo até aqui, ó. Dita a palavra-chave Pokémon no comentário. Que legal. Deixa eu pegar esse outro aqui, ó. Esse aqui também. Esse é um dois em um. Esse aqui é sensacional, porque é o World Cup. E tem o Super Volleyball. Nosso Super Volleyball é maravilhoso, mano. Hoje é um jogo passado, mas é um jogo bem divertido. Em épocas de Mega Drive, era sensacional. E esse aqui, eu já tive esse cartucho na época. Mas não com essa label. Mas é o World Cup e o Volleyball eu já tive. Então, tipo, é uma nostalgia muito grande. Pegar um cartucho desse em mãos. É da hora. Você já teve algum cartucho multi-car de Mega Drive, Super Nintendo ou outro console? Põe pra mim no comentário qual foi a sua experiência. E acabamos de encontrar aqui, ó, uma das melhores oportunidades na Feira do Rolo. Game Gear na maleta. Completo. Olha que coisa linda. Vem com um adaptador de televisão. Esse aqui é difícil de encontrar, hein? Na verdade, não é difícil. Mas a galera começou a endemonizar esse negócio aqui. Ele tá falando que tá caro, né? Agora estão pedindo mais caro. É preço de uma televisão de 4K. Televisão OLED 4K, né? É o nome disso aqui. Pera, 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 pera. Outro avião na Feira do Rolo, filho. Mas não para. As oportunidades tá voando ali, borracha. Você é maluco, mano. E aí, ó, tem um outro Game Gear. Edição especial essa daqui do quê? Come aí, né? Tô te atrapalhando, né? Esse Game Gear é edição especial de quem? Edição especial personalizada. Personalizada, né? Aí, então. É, personalizadinho. É diferenciado, né? Do CG1000 aqui, né? Uma singela homenagem. Pra mudar um pouquinho... Pra mudar um pouquinho o rolê. A entrada pra colocar um milhão de pilha, uma Casting of Illusion. Quanto sai um Game Gear desse aqui de origem duvidosa? Mano, essa aí tá saindo por dois, mas tá com o IPS também. Dois mil. Dois mil reais? Mas tá com o IPS, gente. Ah, a telinha é IPS, gente. A telinha é diferenciada. Recape geral. A minha telinha é IPS, eu paguei 450 no meu Sega Nomad, tá? E esse aqui tá pedindo dois mil com frete grátis. Vindo buscar. Vindo buscar. Vindo buscar. Agora, chegamos na hora do chefão, pai. Já mostrei que vem com a televisão... É a taxinha do amor, cara. É a taxinha do amor, né? Confia, né? Esse aqui tá com os 92% em cima, né? Mais 17% de SMS. Ah, tá. Já tá com tudo. Tá com tudo aqui. Frete internacional, porra toda, na feira do rolo. Aí, 92% em cima, 17% embaixo. E aqui, ó... Aqui o adaptador pra rodar jogo de Master no Game Gear. Aqui o isqueiro também pra colocar no carro. Nunca usei essa tecnologia. A fonte... Essa fonte é do quê, mano? É pra ligar o quê nessa fonte? É, a bateria... A bateria externa do... A bateria externa do Game Gear. Dos Game Gear que tinha na época, né? Ah, da hora. Você carregava ela e depois ela tinha uma bateria, você precisava usar pina. Então, você não precisava usar pina. Porque elas não servem pra mais nada hoje. Hoje tá... Fez de papel, né? E é pesado, hein? Mas tem os caras que faz, né? E repaz elas, né? Que troca as células. Sim, sim. Dá pra customizar. Game Gear completo com os manualzinhos, pôster... Normal, pô. Todos manual, dois cartuchinhos. Esse aqui é personalizado? Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Mano, o Game Gear mais... Ah, essa aqui é uma bolsa de origem duvidosa. Deixa eu ver aqui. Até 2.600, pode comprar. Ah, essa aqui é uma bolsa de origem duvidosa, mas... Que vinha na época mesmo. Que vinha na época? É. É de época essa aqui? É da época. É porque... Olha só que maravilha, mano. Tá suposto mesmo, ó. Agora os manualzinhos. Da hora, hein, gente? Oportunidade braba aqui, hein? Ó, nota fiscal. Nota fiscal. E tudo que tá aí. Vamos ver, vamos ver a nota fiscal. Quanto que saiu? Na época custou R$281,92. R$97. E o ano era... 18 de setembro de 1997. Então aqui, ó. O Game Gear saiu por R$115. O Sonic saiu por R$30. O Revenge of Dragons, em R$25. Castle of Lose, R$33. Castle of Lose mais caro que o Sonic. O adaptador de Game Gear, R$20. O adaptador de Master, R$22. A case, R$21. Totalizando R$260. R$260, R$260, R$92. Aí tá... Aí o cara pegou e riscou aqui. Colocou R$281, né? É porque de R$260 pra R$81 tinha a taxa do amor já nessa época. Sei lá. É, tinha uma taxa aqui, ó. R$15 é alguma coisa. É, então a taxa... Não, mas era R$245. Então a taxa aqui. O cara colocou a taxa aqui, mano. Dá hora, hein? Então tá aí, ó. Na... Compumbras. Compumbras. Games e celulares informática, mano. Será que se ligar pra esse número aqui ainda dá bom, gente? Será que é... É, é diferenciado, hein? Ixi, a nota é de lá e... A nota é de lá, mano. E a escrita é de cá, cara. É, então não dá pra entender. A nota é de... A nota é internacional e a escrita é brasileira. E aí, o que mais? O manualzinho... O manual do seu... Ah, mano, vai ser o bom, vai ser o preço quando a gente for descobrir. Aqui, ó, na época era R$281,97. Você tem que entender que em R$97... Gente, quanto que era o salário... Valia muito esse valor. Isso aqui valia demais. Quanto que era... Alguém... Por favor, coloca pra mim no comentário quanto que era o salário mínimo em R$1997. Pra gente fazer uma comparação com esse preço. Quanto que tá saindo esse Game Gear aqui, completasso, na Feira do Rolo, mano? Hoje, agora... R$2.700 e vai embora. R$2.700? Eita peste, mano. E aí, gente, vocês acham que vale a pena? Manual. Cheio de manual. Manual. E outro... Outro avião na Feira do Rolo, pai. Essa oportunidade tá voando. Não para aqui, mano. Isso é louco. Completo de tudo. R$2.700. R$2.700. Então, aquele valor de R$281 já não quer dizer mais nada. Aquele valor, na verdade, valia... 26 anos depois... Valia mais do que hoje 2 pontos valem pra nós. É. Então tá aí. E aí, gente, vocês acham que vale a pena? Põe a sua opinião no comentário. Sim ou com certeza? Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra GG de Game Gear. Que assim eu vou saber que você é um borracha emocionado. Que curte o vídeo até o final. Considere se tornar um membro. Ou então ajude agora mesmo com o Pix. Claro. É só se você quiser. E qualquer valor ajuda demais eu continuar o meu trabalho. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus te saúde a todos.